Boa noite, boa noite aí galera Estamos quase chegando aqui na Castelo Branco Aqui é Marginal Pinheiros Se você estiver vindo lá da região de Santo Amaro, pra trás né Região de Interlagos E pretende pegar Castelo Branco ou Marginal Tietê É só ficar ligado aqui nas placas né Vou passar aí pela Ponte do Jaguaré Passou a Ponte do Jaguaré aqui ó Vou passar debaixo dela KM3 Ponte do Jaguaré Se você vai pra Castelo Branco, mantenha toda a sua esquerda Mantenha toda a sua esquerda E você já vai pegar a alça de acesso pra Castelo Branco Se você vai pegar Marginal Tietê Mantenha toda a sua direita Ou até mesmo se você pretende ir pra Rodovia dos Imigrantes Rodovia dos Bandeirantes É só ficar ligado aí nas placas E ir olhando aí as placas E você consegue acessar fácil Dezessete e cinquenta e sete, né Mas parece que até já é até mais né Porque tá o tempo fechado, nublado Vamos se jogando aqui pra esquerda Pra acessar Castelo Branco Ali já tem uma placa já Só olhando a placa Castelo Branco Castelo Branco Rodoanel Castelo Branco Rodoanel Mantenha a esquerda Mantenha a esquerda Se você vai pra Marginal Tietê Mantenha a direita Saída para Castelo Saída para Castelo Essa aqui é a alça de acesso Pra Castelo Mantenha a esquerda Vamos aqui pra lateral Vamos lá Já estamos na Castelo, quilômetro 15. Quase, sentido Barueri, sentido Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, mais ao fundo lá, sentido interior, Sorocaba, Presidente Prudente e por aí vai. Pirapora do Bom Jesus. Aqui já começou a parar, não tem muito o que fazer. Região de trânsito. Arminente. Irmão. Irmão. Amém. 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 Pedágio a dois quilômetros. Abraço aí galera. Bom final de semana para todos. Boa semana, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqueles que não são inscritos, se inscreva aí. Fica à vontade. Faça o seu comentário. E na medida do possível a gente vai respondendo a todos aí. Aqui eu vou pegar aproximadamente 25 minutos de trânsito. Para acessar ali a região de Alphaville. Um percurso que não dá nem 6 quilômetros. Mas é o que eu estava falando no vídeo anterior. Horário de pico. Todo mundo querendo chegar em casa. Ou até mesmo estão saindo de São Paulo, né? Sentido interior, sentido capital. Aí acaba causando esse transtorno todo aí. Mas quem mora aqui em São Paulo tem que se acostumar com isso. Não tem muito o que fazer. A realidade é essa. Não tem muito o que fazer. Tráfico lento. Até o KM 27. Até o KM 28. Até o KM 28. Se der uma melhorada para frente aí a gente grava. Se não der. Ficar tudo parado. Fica para uma próxima. Um abraço. Bom final de semana. Tchau.